...televisão, assim... Aí, em casa, os estudantes, eles foram para o programa de escola aberta também, como Conexismo, para fazer esse diálogo através daquela escola, de preferência a sua escola de origem, onde ele estudou, ou a escola mais próxima, porque alguns Conexismos são do interior, né? Então, aí, fazer isso e fazer essa fonte, esse mediador desse diálogo, certo? Então, o programa de conexões, ele é essencialmente extensionista. E aí, vem o discurso de menino, quando você tem uma universidade e a universidade, o sistema, CNPq, CAP e tudo mais, você vê que é um peso muito grande da pesquisa, que tem a sua importância. Mas não existe uma importância no sentido de peso e de reconhecimento ainda numa legislação da extensão. E aí, cria todo o problema de gestão mesmo disso, né? De bolsas, de acompanhamento, de avaliação. E nós, durante o programa, vem tentando dialogar nos nossos encontros nacionais sobre esses problemas, resolução, como acompanhar, como monitorar, como produzir em cima da extensão, e como produzir, não uma extensão pontual, mas uma extensão como pesquisação. Uma extensão que você tem uma reflexão, uma ação com reflexão. Propositiva. Propositiva. E aí, esse é o trabalho que nós estamos... Eu acho que no Conexões, a gente está melhorando a cada dia. Temos muito a fazer, né? Mas estamos melhorando a cada dia. E aí, tem umas coisas assim, como você fala, por exemplo, o que é que o problema Conexões permite? Você vê, por exemplo, nós estamos agora com três alunas na Argentina, apresentando trabalho, com tudo pago, com o programa Conexões de Saberes. Aprendendo trabalho, defender lá, com passagem internacional, a viagem demora um pouco mais, entra, com toda dificuldade. Qual é o programa nessa universidade que faz isso? O aluno vai conseguir isso, vai entrar numa fila, não sei aonde, vai para uma proreitoria, vai para uma fase. Isso o programa Conexões permite fazer. Certo? Como outras as coisas que ajudam a formação. Agora, não é fácil, porque a gente vê que nós estamos, né? Temos pressões para tudo que é lado. Demandas demais. Demandas demais. Eu acho que a proposta, isso tem tudo a ver com conexões. Eu só lamento profundamente o meu coração, aí eu estou falando como anelina, não como coordenadora, é você já reportar uma data, já ter uma proposta e não construir isso de forma mais coletiva também. Isso é muito ruim, vou ser sincera, porque nós não temos uma agenda. Nós já estamos aqui pela agenda de H10, hoje para a gente voltar em Brasília. Eu já não posso participar. Então, tem coisas, eu acho. E isso também pela agenda. Qual é o período de prova de mais? Então, eu acho que isso poderia ter sido construído mais uma crítica construtiva, sabe? E a gente constrói isso coletivamente. Porque nós temos o CCJ, que nós dialogamos com o CCJ, o CCJ é o Centro de Comunicação de Juventude, em Casa Amarela, com os jovens de comunidade, que tem formação de filmagem, de vídeo, web, e produz fanzine, faz tudo ligado com o trabalho da comunidade. Comunicação com o Direito Humano. Comunicação com o Direito Humano. E aí? Como é que a gente vai? Então, eu acho que, nesse sentido, eu acho que não sei se tem como rever, como é que foi construído, como é que pode estar ajudando, colaborando, mas, nesse sentido, a gente tem que fazer encontros também. Porque a gente tem que fazer os encontros, você faz um outro encontro, o outro faz outro encontro, e não faz um encontro único. Não se encontra. Não se encontra. Isso me angustia muito nessa universidade. Vem tudo em cima da hora. Mas, só uma coisa, esse seminário, assim, a gente segue uma agenda, um cronograma do CNPq. Então, a gente não tinha uma margem, vamos dizer, para fazer o que a gente gostaria de fazer. Para vocês terem uma ideia, a gente tem que dar um curso para os jovens, para a história da juventude pernambucana. A gente não conseguiu juntar com um evento, fazer tudo ao mesmo tempo. Porque vai ser impossível. E são coisas diferentes. A gente tem que atender a questão da pesquisa, e atender a questão da extensão ao mesmo tempo. Às vezes, a gente não sabe nem o que é pesquisa, nem o que é extensão na nossa vida. Chegamos a essa fase. Chegamos a esse nível. Isso é bom. Agora, atingiu a maioridade acadêmica. Respondendo um pouco, defendendo um pouco, por que foi dia 11 ao dia 12. A gente ainda não vai parar aí. Não tem outros momentos. Acho que o curso sobre a juventude, acho que esse sim vai precisar de muita gente, mobilizado, juntado. Aí, pode fazer um seminário, um curso, em outro momento, não vamos dizer que seria esse ano, mas para fevereiro, março, do ano que vem. Amém. 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 Amém.